Música Olá pessoal, estou chegando aqui no litoral de São Paulo, na cidade de Santos Onde eu vou encontrar agora uma cliente minha que se chama Bianca Petenucci A Bianca tem uma história muito legal, ela conheceu uma pessoa pela internet Começou a conversar com essa pessoa, depois eles começaram a namorar, ficaram noivos E decidiram que vão casar, tudo pela internet Mas o que que acontece? Essa pessoa mora em Dublin, na Irlanda, e a Bianca mora aqui em Santos Então agora ela precisa reconhecer a dupla cidadania, ter a dupla cidadania italiana reconhecida Pra que ela possa morar legalmente na Europa, casar com essa pessoa E segundo essa lenda, viver feliz para sempre Então eu achei muito legal quando ela me procurou pra contratar os meus serviços Pra fazer esse processo de dupla cidadania dela E eu decidi contar essa história em vídeo e mostrar pra você Porque eu acho que é uma história muito legal, muito bonita Afinal de contas, falar de amor, vamos lá? Música 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 I wear my heart up on my sleeve like a big deal Your love bars down on me, surround me like a waterfall And there's no stopping us right now I feel so close to you right now My name is Bianca Petenucci, I have 25 years old, I live here in Santos since I was born And I'm going to tell you a little bit about my story, she is kind of crazy, starts with terceiros, I have a friend who went to Europe last year, then she met a person on the internet She decided to leave everything here and went to live with him And she got there, she introduced me to my husband by her husband Also on the internet we met him, we started talking, we talked about it, we talked about it, it's been a year And we got to get into it virtually So I decided to live with him in Europe I thought that she wasn't going to do it, I thought that it was going to go out there and it would forget She said, she said, she said, oh, 10 months, the year we will go to Ireland Isso ela falava em fevereiro do ano passado, janeiro, fevereiro. Eu falei, Bianca, tem 11 meses pela frente ainda, você não vai, muita coisa vai mudar, vai rolar. Não, eu vou para a Irlanda, a senhora vai ver, eu vou para a Irlanda. Aí todo mundo ficou assim, nossa Bianca, nós vamos fazer essa loucura mesmo? Como amiga da Bianca, eu achei que pudesse ser uma loucura. E aí, estou namorando, ela está, estou noiva, vou para a Irlanda. Nossa! Só que eu fiquei pensando como eu ia fazer isso, como legalmente. Aí eu lembrei que eu tenho um ascendente italiano, meu bisavô é italiano e que eu poderia tirar a cidadania italiana. Daí fui procurar na internet, pesquisei e achei o Paulo. E ele me ajudou desde o começo, me orientou a procurar todos os documentos, o que eu tinha que fazer, como fazer. E eu aconselho a todo mundo que for tirar a cidadania, procurar um assessor. Eu aconselho o Paulo, mas procurar um assessor, porque sozinho não dá. Olha, eu estou indo para a Europa sem conhecer muito, eu estou indo para a Europa com o cara e com a coragem. Eu estou indo para ver, para ganhar experiência, para viver, para ver como é que vai ser, para realizar sonhos. Eu estou indo para conhecer. Eu sei que é totalmente diferente daqui. Não que ela vai estar num país diferente, longe da família, não vou estar perto. Porque a Bianca sempre foi muito dependente de mim. Então a minha preocupação é isso, ela é fora daqui. Ela acredita muito nas pessoas, então eu tenho medo que aconteça alguma coisa, a minha preocupação é essa. Olha, quando eu contei para minha família, eu contei primeiro para minha mãe. Assim que eu falei para ela que eu ia embora, ela me chamou de louca, né? Ela não acreditou porque eu sempre fui muito dependente dos meus pais aqui, para tudo. Eu não sou uma pessoa independente. Ela foi muito dependente de mim, muito, muito. Então agora ela vai ser independente, vai ter que se virar sozinha e não vai poder contar comigo porque eu estou longe dela. Meu pai falou que ia me amarrar na cadeira, eles falaram que não iam deixar eu ir embora. A minha família toda foi contra, ninguém foi a favor de eu ir embora. O pai acha que ela não devia ir, que ela tinha que fazer faculdade aqui, não tinha que ir. Aí ele falou que para ele ela está saindo de casa como se fosse para trabalhar. E se não der certo ela volta, a minha família está aqui e ela vem embora. Com o tempo eles foram se conformando, quando eu cumpri a passagem. Não estão totalmente conformados ainda, mas aceitaram. Não aceitam, mas a gente apoia. Mas se ela quiser, quando ela quiser voltar ela volta. Olha, sempre posso pela minha cabeça já ter que voltar para o Brasil sim, de me decepcionar lá. Tanto com meu noivo, como com experiências profissionais, como pessoais. Mas mesmo se não der certo com ele, eu vou tentar continuar lá sim, trabalhando, conhecer pessoas novas. Para mim voltar para o Brasil vai ser muito difícil. Só se eu estiver no fundo, posso mesmo. Mas eu vou fazer de tudo para não voltar. Só férias. Amanhã eu estou embarcando para a Irlanda. Em quatro dias eu vou para Roma, tirar minha cidadã italiana. Depois volto para a Europa para realizar meu sonho como cidadã italiana legalmente na Irlanda. Assim, a história dela faz a gente acreditar que contos de fadas existem, né? Porque ela conheceu ele do nada faz um ano e meio e ela vai para lá e ele está esperando. Então é uma loucura. A gente deseja felicidade para ela que desse essa loucura. Muita coragem. Admiro a coragem dela. Admiramos. Admiramos a coragem dela e eu torço para que tudo desse certo realmente. É realmente é isso que ela quer. Ela está disposta a isso. E o que a gente deseja para ela é que ela seja muito feliz. Tchau, tchau. Boa viagem. Boa viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caracaô. Ela sabe que eu vou desejar, é claro, a maior sorte do mundo para ela. Vou estar aqui. Ela deve precisar. Eu estou aqui. E se não der certo, eu quero que ela volte com a casa. Eu espero que dê tudo certo. Eu espero que ela seja muito feliz. Eu acho que minha história já é feliz, já. E não vai ter um final feliz. Vai ter um começo feliz e daí a gente vai desenrolar e vamos ver o que vai ser. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. eu não dormi, mas só de estar aqui pra mim já é um sonho realizado, uma batalha vencida, porque só eu sei o que eu passei pra chegar até aqui, todos contra, ninguém é a favor, e só isso pra mim de estar aqui já é um grande sonho. E a expectativa de encontrar o meu noivo foi, ou espero que seja muito boa, porque é um ano conversando, mesmo que seja virtualmente já dá pra entender mais ou menos como que ele é, e eu acho que vai ser um sonho, um paraíso aqui. Agora é só a bola pra frente, vamos ver o que vai ser daqui pra frente. Agora meu próximo passo é a Itália, daqui a quatro dias eu tô indo pra Roma, depois eu pego um tempo pra Milásio, e lá eu vou dar continuidade no processo da minha cidadania italiana, que eu já comecei no Brasil, já tá tudo legalizado, e lá agora eu só fico dois meses esperando 60 dias, 90 dias no máximo, pra minha cidadania sair. Aí sim, cidadania italiana, a Europa vai ser minha. Agora eu fico aqui no hotel, tô muito feliz de ter conhecido o meu noivo, tô radiante, é um sonho realizado, só que daqui a alguns dias eu vou feitado, eu vou ficar dois meses lá, eu vou usar a assessoria do Paulo, eu vou ter que comprovar a residência, o vigente vai passar na minha casa, eu vou precisar ficar esses dois meses lá, com a assessoria dele me ajudando, pra me ter a cidadania em mão. Aí esses dois meses eu vou ter um passaporte europeu, um sonho realizado, pra continuar vivendo aqui na Europa, que é isso que eu tenho. Estou me sentindo muito feliz agora, porque é o meu sonho, de entrar aqui, eu estou esperando esse momento, quase um ano, e estou muito feliz agora. Também eu tô indo pra Itália, é o dia que eu tudo espero, e eu espero que tudo seja certo, eu vou estar saindo daqui às 7 horas da manhã, e daqui a dois meses eu volto de novo com o passaporte europeu da zona. Close your eyes And I'll kiss you Tomorrow I'll miss you Remember I'll always be true And then while I'm away I'll ride home Every day And I'll send All my loving To you I'll pretend That I'm missing The lips I'm missing And hope That my dreams Will come true And then while I'm away I'll ride home Every day And I'll send All my loving I'll crescer agora profissionalmente com a minha cidadania italiana, And I'll send a canto I'll send me a preocupar mais com o visto E acho que as portas vão ser abrimos mais fáceis para mim agora, porque eles me explicam mais, que a indígena europeia. Estou muito feliz. Eu queria agradecer ao Paulo por toda a assessoria que ele me deu, por toda a ajuda possível que ele me deu desde o começo, desde que eu comecei a procurar as minhas certidões no Brasil, ele sempre foi muito solícito comigo, uma ou duas, três horas da manhã ele me respondia tudo o que eu queria. Muito obrigada pela confiança, e é uma honra ter você fazendo parte da minha história. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.